Traquecaque O vovô soltou um grito, pois estava bem deitada No saco, no salto, bem em cima da almofada Pula, 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 pula e faz pirula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula e faz pirula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Traquecaque Traquecaque Mas que sacando frio, casco o olho sem parar Traquecaque Que baita confusão foi me arrumar O sapo, pula, pula, sem iria brincadeira Quando ele entrou no quarto tocou fogo na fogueira Mamãe caiu da cama e a titia da janela O sapo, pula, pula, pulou na pirula dela Pula, pula, pula Pula e faz pirula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula e faz pirula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Traquecaque Mas que sacando frio, casco o olho sem parar Traquecaque Que baita confusão foi me arrumar Aí olha só o que aconteceu Quando ele chegou, né? Aí ele foi pra baixo, acendo do moto Aí depois ele subiu no almofado Aí depois ele apareceu, agora Aí gritou Aí depois, sabe? Depois veio meu cachorro Puxo, chegou na casa Uau, uau, uau Aí ele fugiu Ele falou que não é muito frio, não sabe? Não sei quem pisca o olho Mas ele é bonitinho, viu? Gosto dele O sapo, pula, pula Só queria brincadeira Quando ele entrou no quarto Tocou fogo na fogueira Mamãe caiu da cama E a titia da janela E o sapo pula, pula, pula Uma peruca dela Pula, pula, pula Pula e faz pirula Uma pirula de casa Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula e faz pirula Uma pirula de casa Pula, 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 pula Traquecaque Traquecaque Mas que sacando frio E casco o olho sem parar Traquecaque Que baita confusão vai me arrolar Troquecaque Mas que sacando frio E casco o olho sem parar Troquecaque Que baita confusão vai me arrolar Troquecaque Mas que sacando frio E casco o olho sem parar Troquecaque